Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Este bicho é um covarde, gosta de fazer o mal Jesus Cristo já chegou, pra quebrar ele no pau Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Meu caminho é iluminado, cheio de raio de luz Sai fora desocupado, meu assunto é com Jesus Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Este bicho faz de tudo pra te pôr na confusão Vamos acabar com ele, com jejum e oração Xô Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou De você não tenho medo, nem alguém que me conduza Sou remido e lavado pelo sangue de Jesus Xô Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô Xô, Satanás, Xô Xô Se não quer que eu te pise, não fique aonde estou Xô 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 Xô